O Loco Gordano, me deixou na Wave Peço a dor em nota porque eu peço em dente Eu tenho um caso sério que é meu FFM Eu não tava avançando, então dropou os vente A minha vagabunda foi cenar de ganho Cadê nesse carro, não tem teto solar? Cadê lá? Você tá no ABC de dente Alguna dela mexe e bate para a mente Vagabunda as dicas igual que ele é Jenny Mente, 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 mente Mente, 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 mente Mente, 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 mente Mente, 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 mente Mente, 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 você sabe Mente, 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 mente Tuas pistolas em meio marcado na Calvin Klein Ele tava na minha sede mas tomou um drive-by Um aquário no meu pulso por isso minha causa cai Eu me sinto é idêntico que eu tribo os federais Trazei com ela uma vez, então ela perdeu mais Nego, paga tirador, mas também tenho para faz Tirei a façada dela, tinha etiqueta da Nike Se você tiver dinheiro, ela fode com vontade Passei de sentindo o shopping, cuda as putas no poder Se essa vaca não conhece, então nega a TV Esse cara já tá morto, então rádio é IG Se eu tenho 38, nega eu vou brigar pra quê? Peçando uma nota porque eu fico sem bench Se eu tenho um caso sério que a minha FN Eu não tava avançando, então dropou um zente A minha vagabunda foi cenar de gang Cadê nesse carro, não tem teto solar Cadê ela? Você tá numa Mercedes, gente? A bunda dela mexe, bate parabéns Vagabunda, gicas, igual que ele é jane Mente, 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 mente Notas azuis, a minha gaveta O bato de notas azuis vai dizer, você sabe, é IG Mercedes, bente